Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O período de chuvas aumenta os riscos de um surto de zika vírus, por isso profissionais de saúde passam por treinamento para identificar os possíveis casos da doença. Os casos suspeitos de zika já somam 116. Desse total, 106 aguardam confirmação por exame. Oito foram descartados e dois confirmados. Dezoito gestantes são monitoradas. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, oito de cada dez pessoas infectadas não procuram cuidado médico. Isso significa que quanto mais gente circulando com o vírus, maior é o risco de um surto de zika, principalmente durante o período de chuvas. É o grande risco, porque aumenta a população de mosquitos, aumenta o número de depósitos com água, inclusive não só dentro da nossa casa, por exemplo, terreno baldios, abandonados, que também são caracterizados como o grande foco do mosquito a exegipe. A relação prática entre chuva e mosquito é um problema. Sílvia sabe bem disso. Ela mora nas proximidades do Igarapé do Passarinho, na Zona Norte. Tem uns dias de chuva que passou, deu muita carapanã. E quando esquenta, quando dá noite, fica friozinho e sai bastante também. Esses dias estão terríveis. Joelma não descuida das crianças. Aqui a defesa contra o Aedes aegypti é o mosquiteiro. Tem muito carapanã, muito mosquito e é perigoso. Outra frente de combate é esta, formada por profissionais de saúde. Eles passam por uma capacitação. São médicos, enfermeiros e bioquímicos que trabalham na atenção básica. Para eles estarem atentos, para reconhecer um possível caso suspeito de zika vírus e, principalmente, reconhecer gestantes que possam estar com o bebê, com alguma alteração que pode ser suspeito de microcefalia. 300 servidores devem passar pelo treinamento na Fundação de Medicina Tropical do Amazonas até quinta-feira. E na manhã de hoje, por volta das 10 horas, policiais da 28ª SICOM encontraram 300 livros da rede municipal abandonados em um matagal no ramal do Beto, no bairro Puraquecuara, na zona leste de Manaus. Segundo a polícia, os livros estão avaliados em 20 mil reais e foram entregues à CEMED. Uma sindicância vai ser aberta para identificar os responsáveis pelo ocorrido. E os casos de malária aumentaram 7% aqui no Estado. Isso tem preocupado as autoridades de saúde. Em 2015, o número de casos foi de 71.890. Houve um aumento de 7% com relação a 2014. E a preocupação das autoridades é com a reincidência da doença. É uma situação que preocupa. Nós temos que reverter essa situação, principalmente criar mecanismo de proteção à população no que diz respeito a essa questão do fenômeno da enchente. Alcimar já teve malária antes. Ele mora com um primo que também está doente. A casa fica em uma invasão. A área rural é campo para a proliferação dos mosquitos, o que contribui para a demora no tratamento. O trabalho de prevenção e combate à malária é dividido em duas etapas. No primeiro momento, visitações em casas de áreas de risco da cidade. Lá, materiais são coletados e encaminhados para este laboratório aqui, onde são feitas análises e, em seguida, a prescrição do tratamento para cada paciente. Aqui é feito o processo. Vai primeiro para a coloração e, depois da coloração, que vai para examinar. E se der positivo, isso aí dura mais ou menos uns 45 minutos para dar o resultado. Aí, depois disso, se der positivo, é feito o tratamento do paciente aqui mesmo. Com a chegada do período chuvoso, o trabalho dos agentes de endemias fica comprometido. Praticamente, a área rural, onde a maioria das atividades é feita com moto. Então, os ramais são de péssimas qualidades. Então, quando chove, fica dificilmente você adentrar de moto. Então, é um dia menos que você vai ter para visitar aquele paciente e é um dia mais que ele vai ter para infectar mais mosquitos, se ele estiver realmente com a malária. Os sintomas da malária são dores na cabeça e no corpo, além de febre alta. Se você estiver sentindo um desses sintomas, deve procurar uma unidade de saúde mais próxima. Quanto mais rápido iniciar o tratamento, mais chances tem de se curar. A movimentação foi grande hoje nos postos de cadastramento biométrico da Justiça Eleitoral. Muita gente agendou pela internet, mas foi atendida com atraso. A fila se formou bem cedo na entrada das centrais de atendimento na sede do TRE. O saguão ficou tomado por eleitores à espera de atendimento. E eles tiveram de ter paciência. Muitos não foram recebidos no horário agendado. O sistema caiu aí. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer nada, né? A gente tem que agendar o horário, né? Aí eu pensei que ia estar normalmente, aí chega aqui e está todo um furdoço. Meu horário é 9h10, ainda está em 8h30, me parece. Complica, né? Demais. Eleitores reclamaram da demora e disseram que o sistema da Justiça Eleitoral estava lento. Mas a Secretaria de Tecnologia da Informação disse que os problemas no sistema já foram resolvidos. Infelizmente, tem que vir somente com agendamento. Diariamente nós temos várias procuras para tentar o atendimento sem agendamento. Infelizmente, nós não podemos proceder com esse procedimento. Ontem, a Justiça Eleitoral atendeu cerca de 7 mil eleitores, todos agendados. Quinta-feira que vem, vão ser abertas novas vagas na página do TRE na internet. É preciso levar documento de identificação com foto e comprovante de residência atualizado. O cadastro biométrico precisa ser feito até 26 de fevereiro. 61,8% dos eleitores do Estado já fizeram. E a dona Auristela está nessa estatística. Ficou surpresa com o novo método. Tinha ideia mais ou menos de como é que era esse cadastro biométrico? Não. Foi uma surpresa para a senhora cadastrar todos os dedos? Com certeza. Eu pensei que era só um, mas já são todos. A senhora acha mais seguro? Mais seguro, com certeza, né? Dez postos funcionam na capital. Esse fica no anexo da Semed, na rua Maceió. E a espera também foi grande por aqui. Vitor, você agendou para que horas o seu? 10h45. São meio-dia e nada ainda? Nada ainda. Deram alguma previsão? Até agora, nada. O eleitor que não passar pelo cadastramento terá o título cancelado e será impedido de votar nas eleições deste ano. Começou ontem a primeira colônia de férias destinada a pessoas com deficiência. As atividades serão na mini Vila Olímpica do Coroado, na Zona Leste. A rotina com o pequeno João, de 6 anos, não é fácil. Joelma descobriu que o filho é autista há 4 anos. Ele não começou a falar. Então, a partir daí, foi uma grande luta, né? Tanto para você aceitar, como para você correr atrás, para buscar alternativas, para procurar ajudar ele a se aperfeiçoar, desenvolver no desenvolvimento dele mesmo. As atividades físicas praticadas na escola são parte do tratamento. Mas, nas férias, ele costumava ficar em casa. Dessa vez, vai ser diferente. João vai participar de uma colônia de férias para pessoas com deficiência. Eles não vão ficar ansiosos em casa, vão contribuir muito para eles não quebrarem a rotina, né? Que eles têm durante o ano todo. É a primeira vez que uma colônia de férias é feita exclusivamente para crianças com deficiência. São 90 crianças com deficiência física, auditiva ou visual, paralisia cerebral ou autismo. A aula inaugural foi com muita dança e alegria para os pequenos. No rosto do Tiago, de 4 anos, um sorriso estampado. Felicidade também para a mãe. Eu estou achando muito importante, porque, às vezes, as crianças passam o dia todo em casa, eles se estressam. Então, eles vindo para uma atividade dessa, eles ficam relaxados, chegam em casa relaxados. O apoio da família é fundamental para o tratamento. Solange levou os sobrinhos autistas e a filha. Ele tem esses problemas, né? Que é deficiência, que é o autismo. E ela não tem nenhuma deficiência, então ela gosta de interagir com eles. Eu aprendo alguma coisa com eles do que outras pessoas não entendem, né? A colônia de férias vai até o dia 29 de janeiro. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Até a próxima! Até a próxima! A CIDADE NO BRASIL